Em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, encontramos o Atlete, um artista plástico que trabalha a partir da inspiração que lhe traz o mar que nos rodeia. O Adolfo Mendonça Atelier é um atelier de cerâmica que começou em 2017, mas o interesse do artista pela expressão artística começou muito antes, a que não é alheio o facto de arte ser uma palavra que corre na família. Tendo um avô fotógrafo e uma mãe pintora, os primeiros interesses de Adolfo Mendonça foram o desenho, a fotografia e a pintura. No entanto, para a sua vida académica, percebeu que o design era o caminho a seguir, pelo que a decisão foi para o curso de design e equipamento. O curso foi útil para a organização mental e de gestões de projeto. A partir daí, foi pôr mãos à obra. Tudo começou com a cauda de baleia grande, que eu fiz um molde, foi na aprendizagem de moldes nas aulas de cerâmica na faculdade. E daí é que resolvi pegar numa coleção relacionada com o mar e aí começou a desencantear outras peças. A seguir foi o oriço do mar. Depois decidi fazer algo relacionado com recivos, as cracas, que são bastante alusivas aos Açores. Depois, primeiramente, fiz um prato com um recife como simplesmente um teste, quase uma brincadeira, que resultou e depois decidi aplicar as cracas dos recifes noutras bases, desde a taça à jarra. A arte começa sempre pelo interior de cada indivíduo e as personalidades de cada artista variam, tal como o modo como conseguem lidar com a exposição pública. Foi difícil, admite, em particular para uma personalidade introvertida. Mas o caminho faz-se caminhando. Em 2017 comecei pela Ila Terceira. Já estive em Angra do Uruísmo, Praia da Vitória. Depois tive um convite para apresentar o meu trabalho nas Canárias, na Ilha Grande Canária. Em 2018 já levei o trabalho para São Miguel. Eu já fui duas vezes a Lisboa, uma feira internacional de artesanato e apresentei agora, por último, num mercado de 10 anos português. Peças frágeis e que estão diretamente ligadas a diferentes fontes de inspiração. Tem peças com caudas de baleia, outras peças que são inspiradas nos recifes de coral, desde jarras, taças e pratos. E tem outras peças que inspiram-me bastante nos oriços do mar, retiram as texturas através dos oriços originais. Apesar de haver muito por onde escolher, as caixas de oriço e taças com recife parecem ser as preferidas dos clientes deste ateliê. Acho que as caixas de oriço despertam bastante interesse pelo oriço do mar estar muito associado aos Açores e as pessoas lembram-se sempre de ir à praia apanhar os oriços e contam sempre histórias da apanha dos oriços e mesmo outros seres vivos. Para este jovem artista, a certificação Marca Açores nos seus produtos traduziu-se numa grande mais-valia na sua divulgação. A coleção Mar praticamente toda tem o selo Marca Açores, desde a caixa de oriço, as tacinhas de oriço, as taças com recife, tudo o que tem, caudas, recifes e oriços, tem a marca Açores. Desde que aderiu ao selo Marca Açores, as peças, as pessoas dão outro valor às peças. E o que penso que o selo Marca Açores me pode trazer é a divulgação, principalmente. Um ateliê onde trabalha um jovem artista regional que busca a inspiração no mar que o rodeia, trabalhando as peças mais delicadas através das técnicas mais adequadas, resultando em objetos que nos permitem trazer um pouco do mar para as nossas casas, sem retirar absolutamente nada do seu hábitat natural, o modo de sentir-nos a marvia e o sabor a verão, durante todo o ano e em qualquer parte. Aqui o melhor cedo se criou, amor e saber viver a aventura, são assim os seus autores que a natureza certificou, tem gente que perdura, tudo isto é Marca Açores.